Essa é uma canção em que nós estaremos ouvindo o Senhor cantar para nós, amém? Eu sou aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito seca Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou Foi por amor Eu sou Aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito seca Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eu sou aquele que te amou Eu sou aquele que te amou Se alguém ouvir minha voz abrir Eu sou aquele que te amou Ouça a declaração do céu, ouça a declaração do Senhor Aos cansados e todos Oprimidos Sobrecarregados Eu sou aquele que te amou 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 Eu sou aquele que te amou